Quem nunca se perdeu procurando uma rua? Esquinas sem placas de identificação ou pouco visíveis são um problema para pedestres e motoristas. Agora a Prefeitura de Porto Alegre abriu licitação para trocar 48 mil placas. O projeto também prevê mudanças nas paradas de ônibus e nos relógios eletrônicos digitais. Só quando a gente se perde na rua é que percebe o quanto uma plaquinha dessas pode evitar muita dor de cabeça. Dono de uma borracharia na zona norte da cidade, o seu José é a salvação de quem se extravia pelo bairro tentando achar a rua certa. Todos os dias, 5, 6, 10 pessoas por dia. Aqui é um ponto de referência. Me perguntam, né? Digo, tá, não, a rua está, assim, assim, assim. Se você fizer o que eu vou lhe indicar, você fica lá. Se o pedestre fica aflito para se encontrar em áreas mal sinalizadas, imagina a situação do motorista que não pode parar para conferir o nome de uma via. Tá bem complicado. Já teve algum problema, assim, de identificar a rua dessa forma, dirigindo? Sim, sim. Não sei, as pessoas também ficam buzinando porque tu não tá conseguindo ver a placa direito. Para facilitar a visualização de placas de esquina, o novo projeto propõe que elas estejam em alturas diferentes. Isso já é uma antiga reivindicação dos motoristas, que muitas vezes tem dificuldade de enxergar a outra placa transversal. É uma boa, porque daí dá para enxergar as duas, tanto uma como a outra, né? Agora tá difícil de enxergar. Tá, tá complicado porque tem que virar a esquina e tem que virar a cabeça para olhar, né? Assim, ia ficar bem mais, ia facilitar a vida, né? A alteração nas placas indicativas faz parte de duas licitações do município para a reforma de abrigos de paradas de ônibus e relógios de rua. As empresas vencedoras ganham o direito de explorar nesses locais a publicidade. Em contrapartida, devem instalar e manter em dia as placas. Há uma exigência de um número X mínimo de placas a serem instaladas mensalmente, que é superior a mil placas. Poderão ofertar mais que mil, duas mil, três mil por mês. Então, nós só temos a definição do mínimo que teremos que ter de imediato. E é para o longo dos 20 anos de contrato. A instalação das placas deve ter início em outubro, segundo previsão da Prefeitura.